Olha uma curiosidade aqui galera, que eu vou mostrar pra vocês aqui Essa fita ela corta tanto, quando tá serrando madeira mole, madeira macia A circular, só os meninos da circular não vence, então a gente tira as pranchas aqui pra fora Ó, a gente tira as pranchas aqui pra fora E aí fora de horário, sábado a gente coloca lá pra ir repassando Aí ó, pra ir alinhando ela, ó A gente fala alinhando, outro fala... Passando a circular, circulando lá, entendeu? Olha aí ó, tira as pranchas pra fora, porque é só a circular não vence Corta demais, aquela fita é uma fita 1,35 mKL Olha pra vocês verem aí, as pranchinhas de angelim pedra Aí como é uma madeira macia, corta demais, lá tá a searia cortando A gente tem que tirar na carregadeira, lá tá a carregadeira, ó Apar a carregadeira, a gente tira, joga aqui, ó E aí depois a gente paga pros meninos aí, pra eles passarem aí Fora do horário Ok? Essa é a Amazona galera, isso aqui é... Isso aqui é... O Maitá Fala comigo e se inscreve no meu canal aí Tchau, obrigado